A partida 2 da série Melhor de 3 entre Bauru e Pato Basquete aconteceu no Ginásio Panela de Pressão em São Paulo. O Dragão estava decidindo em casa por ter feito a melhor campanha na temporada regular do Novo Basquete Brasil. O jogo estava equilibrado na primeira parcial e terminou empatado em 19 a 19. No segundo período, Pato se perdeu em quadra e o Bauru levou a melhor 20 a 12. O primeiro tempo fechou em 39 a 31. Os donos da casa saíram na frente e o Bright disse que a equipe precisava voltar melhor. Eu acho que esse segundo tempo a gente tem marca melhor. A gente tem muitas falas na defesa ainda e a gente está apontando essa comunicação. Se a gente faz isso, o nosso jogo é em transição, bem feito e eu acho que tudo vai dar certo para nós. Novo Basquete também achou que o desempenho do seu time não foi o esperado e precisava conversar nos vestiários e ajustar. A gente pecou muito na defesa, foram muitos pontos fáceis de erro defensivo, erro nosso defensivo, troca mal feita, um contra um, um corte, uma bandeja, chute aberto de fora. A gente não conseguiu encontrar as vantagens, mas agora é conversar no vestiário e voltar no segundo tempo mais forte. O segundo tempo teve o terceiro período equilibrado. O Pato perdeu por apenas um ponto, 18 a 19. A última parcial ficou no empate, com pontuação bem baixa, 13 a 13. Aquela vantagem do Bauru, conquistada no final do primeiro tempo, foi o suficiente para sair com a vitória e garantir a vaga nas quartas de final. O placar do jogo foi de 71 a 62. O Pato Basquete se despede novamente nas oitavas de final do NBB. Na temporada 2021-2022, a equipe pato-branquense foi eliminada na mesma fase, também pelo Bauru. Barnes lembrou a boa temporada da equipe e a triste eliminação. Essa temporada nós fazemos muitas coisas boas. Hoje, essa vai acabar para nós, mas eu não tenho muito a falar. Esse dói muito, porque eu penso muito nesse time, meus treinadores, todos aqui em Pato Basquete, mas esse só não deu para nós. O Bauru está garantido na próxima fase dos play-offs e vai enfrentar o Vasco nas quartas de final. A gente conseguiu nosso objetivo, que era fechar a série hoje. A gente não queria deixar para segunda-feira, que a gente sabe que é muito perigoso. Tive que tratar hoje como se fosse um final. Agora, no play-off, todo jogo é final. Então, a gente conseguiu nosso objetivo. Essa vitória, esse time, tem uns jogadores com muita qualidade, do time do Pato. Mas a gente conseguiu controlar os jogadores principais deles. E por isso, a gente saiu como vitória hoje, como uma bela defesa. As quartas de final ficaram assim definidas. Flamengo e Fortaleza, Vasco e Bauru. Do outro lado, Franck e Paulistano, Minas e São Paulo. Franck e Paulistano fazem o primeiro jogo da série melhor de cinco. A partida será dia 2 de maio.